É nesta loja que os amendoins estão em promoção? Quero os amendoins para quê, Maria? Apetece-me. Pronto, é aqui que estão em promoção, sim. Estão ali, vês? Vai lá buscar, por favor. Meio quilo, está bom? Ai, tanto amendoim. Mas pode ser, sim. Aqui tens. Eduardo, podes ir buscar uma tablete de chocolate de leite com caramelo? Posso, sim. Afinal, terás duas. Está bem. Olha, podes ir buscar mais uma tablete de chocolate com caramelo. Porquê que queres isso tudo, Maria? Quero comer doces. Mas os amendoins não são doces. Não vou comê-los sem nada. Então? Estava a pensar em derreter as tabletes de chocolate com caramelo e meter para lá os amendoins. Oh, Maria. Não me julgues. Também vou fazer para ti. Mas eu fico com a maior parte. Não é nada disso, Maria. Sabes que há chocolates com caramelo e amendoim, certo? Sim. E daí? Não é mais fácil comprares esses chocolates. Mas eu quero muitos. E depois torna-se mais caro. Precisas de quantos chocolates? Não me julgues. Eu preciso. Só quero que tenhas cuidado, rapariga. Sim, está bem. Vá, vamos embora. Vamos lá fazer esse doce. Praxis Portuguesa. Home to Come.